o jeito que ela fica bonita assim dando para ver só os olhos dela olha a mulher ela ficou comestível né hein meu Deus parece que nasceu agora os olhos puxado né mulher bonita desejada tô mulher experimenta Claudinei bicha mas é um tijolo né Ney Lima vamos levar ela 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 tá se vendo aqui é o que é o mundo dela aqui olha esse Ney olha olha a tua cara que ela gostou né Deus que ela tá aqui olha nessa saia leve mulher ela tá na promoção e agora a sessão masculina é do outro quanto é a fatia do bolo amiga 18 reais eu não vou querer não deixa Ney querer viu que já tá mais cara mas tem água da torneira a água sim gente aqui ó aqui direto é isso pode seguir tá obrigado viu eu tô doido eu não dei na minha mãe Oxe ai tu não dá nada deixa Ney lá não meu amor dá 18 reais um pedaço de bolo né repara como ela é linda é não é Ney tu gostou Ney linda linda não é linda eu tô com impesta não dizer que é bonita quanto foi uma bolsa dessa eu gostei assim viu a cara da bolsa daquelas meninas da quem disse Berenice que faz o o a maquiagem tem que eles trabalham não tá aqui a Ney com seu bom bolo fez uma restauração por dentro isso não foi um bolo isso foi um milagre bicho 18 a roupa bicha ai a bolsinha dela que é a mora da vida ai 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 eu amei colinho só tu combinou nela hahaha vai comer essa bolacha não tá no grind né né Pô não amigo eu fui bandida porque a minha foto lá vou ficar dizendo que era fake hahaha você tava filmando eu tô falando sério eu tô falando sério ai gente eu acho que eu vou dormir já botei meu pijaminha aqui minha roupinha olha estou assistindo de várias comunidades ô Ney eu vou te futucar vem Ney um verdadeiro lixo eu vou te futucar vem eu vou te futucar rico aí eu vou te futucar bruna vai mulher tô doida não bicho olha Davi é do lhe porto esse menino aqui olha que é ele olha quem tô doido pelo Davi deixa eu ver eu quero não hahaha hahaha o que 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 é hahaha 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 pegou no placa foi peguei bicha eu tô Michelle hahaha olha quem hahaha eu tô embaix cara vale